MC Falte, Literói na voz, e essa é mais uma, Funk Brasil, pega a visão Tu quer andar de importado, rebaixado e do preto Tem até teto solar, adaptei meu brinquedo Pra sentar no carona, tem que ser braba na cama Pra conquistar nossa tropa, tem que ser braba na cama Pode pagar com brinde card, que desconta na hora Não trabalho pro Ubi, mas tô cobrando malandra Não trabalho pro Ubi, mas tô cobrando malandra Tu quer andar de importado, rebaixado e do preto Tem até teto solar, adaptei meu brinquedo Pra sentar no carona, tem que ser braba na cama Pra conquistar nossa tropa, tem que ser braba na cama Pode pagar com brinde card, que desconta na hora Não trabalho pro Ubi, mas tô cobrando malandra Não trabalho pro Ubi, mas tô cobrando malandra Mais uma